Amigos, boa tarde. Hoje é sábado, março 8, então eu estou passando aqui uma pequena filmagem nesta maravilhosa igreja de São Judas Tadeu, na qual, este é o Building 4, na qual temos aqui ao lado o colégio IMCA, que está tendo uma festa maravilhosa lá, que eu já já vou mostrar a vocês, o Building 4, isso aqui é um office, aqui você tem São Judas Church, Religion Education Office, aqui é a entrada, a minha igreja principal, que funciona 24 horas por dia, acabei de sair de lá, tem uma missa especial lá, que é anunciada, realizada em vários idiomas, inglês, espanhol, e sometimes em português, olha que maravilha, isso aqui é um salão de festas, a festa que eu estou falando, é ali ó, IMCA, maravilha, eu vou mostrar, aí tem um colégio, olha que maravilha de salão, meus amigos, isso é para festa de aniversário, noivado, casamento, etc, você tem aqui ó, então reparem, olha o espaço desta maravilhosa igreja, bebedouro, aqui em Boca Raton, meus amigos, olha, que colosso, estacionamento, maravilhoso, eu vou mostrar a vocês ali, antes, é o caminho, aqui é uma outra área do colégio, o IMCA, que existe há longo tempo, eles estão dando uma festa, aqui ao lado, está vendo, maravilha, e aqui tem ensinamento de futebol, sóccer, para homens, meninos, né, e meninas, olha que maravilha, olha o tamanho, estacionamento, carros, estacionamento, e aqui é a festa, olha que maravilha, com música, um monte de crianças, brincando nos brinquedos ali, que você pode ver, olha, as balizas, são vários campos de futebol, aqui no fim de semana, a turma se reúne aqui, as crianças pequenitas, mas durante a semana, nós temos jogos, de meninos também, meninos e meninas, que vêm aqui, para fazer seus treinamentos, vou mostrar a vocês, também, olha a área, meus amigos, imagina, Boca Raton, é uma área cara, como se fosse Ipanema, lógico, não é em frente da praia, aqui não tem morro, mas se você vier do East, do West, na verdade, você tem aqui, 10 minutos de carro, até a praia ali, de Boca Raton, onde tem uma área, real, parecida com Ipanema, que é, próximo da praia, repara, olha o terreno que eu tenho aqui, para mostrar para vocês, o estacionamento próprio, olha aqui, reservado para o clérdia, 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 aqui você tem duas, quatro, cinco, só para a turma dos padres, olha lá, tem um ost, é o Carrier Hall, St. Jude, Catholic Church, olha, esse é o terreno, estão vendo? Tudo é vaga de carro, então eu vou dando um giro lentamente para que vocês possam ver. Aqui nos Estados Unidos, eles se consideram muito as pessoas de idade, se vocês não têm conhecimento, aqui tem jovens senhores de 90 anos trabalhando em shopping, aqui por exemplo, são os disabilities, as pessoas com problemas físicos, eles têm que tirar uma carteira, chama-se drive license, comunicar ao órgão que tem problemas, e essas vaguinhas que você está vendo aqui, a pintada de azul, são várias, e todos os condomínios têm, você tem direito a colocar seu carrinho aí. Aqui não tem, para variar, hoje está meio vazio por causa do horário, mas tem dia, olha quantas vagas, que você tem uma quantidade enorme de pessoas, religiosas, que vêm assistir as suas missas semanais. Olha só, aqui é uma igreja que faz parte da Tchutchu, 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 que é, foi construída recentemente, lojas com doações, e aqui que se faz os casamentos, essa tem horário porque ela já, a gente já tem aqui uma igreja antiga, que você tem missa direta, vamos chegar ali mais perto, para mostrar, aquele sign ali, que diz exatamente, o que temos aqui, nessa área maravilhosa. Olha só que, parece um palácio, não é meu amigo lá, até mostrar de perto. Olha aqui, no parque aqui, pode parar a carro aqui, nessa posição, olha então, vamos ver, aqui é a igreja, que eu falei, funciona 24 horas, você pode rezar, onde você quiser, aqui você tem a nova sede, que é uma igreja, que vai fazer batizados, casamentos, e tem school, aqui, são aulas, são aulas, de religião, católica, e, isto é feito, sempre, para proteger, e manter, e trazer novos religiosos. Então, meus amigos, eu vou, aproveitar aqui, a virada, para vocês, identificar quem está falando com vocês, Fernando Carson, do Caracol, loja, Estados Unidos da América, essa moto é um livro, por favor, e, olha, coisa maravilhosa, você precisa ir em Ipanema, uma igreja católica, em um livro de Betê, da Ponta Infinita, e você, não tem esse espaço, e não tem, outra coisa, não tem ninguém para te comodar, para te assaltar, para te roubar, para te sequestrar, Como infelizmente está acontecendo no Rio de Janeiro, em outras cidades do interior, em cidades, estados, a gente nunca pegou esse tipo de imagem, mas o narcotráfico tomou conta, pode vir o banco de política, pode vir o voto, voto de proteína. Então virou bagunça, mas o exército saiu, o exército, com a ajuda da serviço deles, estão tentando resolver, e vão resolver, só que algumas áreas, jovens, não afetam, não afetam os gêneros criminosos, mas políticos também, lógico, mas infelizmente isso vai acabar, e não vamos ter uma solução igual. O general, que está reformando, realmente é o general que cuidou das Olimpíadas do Rio, que fez um excelente trabalho, um profissional de alta qualidade, segurança, etc., e vai cuidar disso com todo o trabalho, com todo o profissionalismo. Então, deixa eu passar para cá agora, uma boa tarde a todos, espero que curtam este vídeo religioso, fazendo uma propaganda aqui da nossa igreja católica, que hoje está vazio, neste momento, aliás, mas, como tudo na América, você tem os regulamentos, você tem os horários que você tem que cumprir. aqui, você sabe, existem leis, regulamentos, você é livre, faz o que você quiser, mas, não pode fazer aquilo que esteja errado, porque a lei protege o cidadão, e é isso, você é obrigado a cumprir. Se você não cumprir, a lei vem, e resolve. Aqui o policial tem as suas regras também, e são obrigados a cumprir a lei, e raramente você escuta, ou toma conhecimento, que os policiais estão protegendo o narcotraficante. É raro, mas acontece. Então, meus amigos, vamos rezar com Deus, Dia das Mulheres, Internacional das Mulheres, recentemente, um, dois dias atrás, para que protejam as mulheres, e para que os homens esqueçam as maldades, e protejam as mulheres de todo o mundo. Nesses países que eu já falei e comentei aqui, esses dias, países que maltratam as mulheres, que acham que as mulheres é animal, lembre-se de rezar nas suas bíblias, de cada país, que o importante é a mulher, a mulher é a rainha, a mulher é a lady, a mulher tem que ser tratada com muito amor e muito carinho, e proteção dos criminosos que estão por aí. Ok? E outra coisa, a justiça também tem que dar exemplo, é prisão perpétua, para que os outros não cometam esse crime. Ok? Então, muito obrigado, bom dia, rezem pelas mulheres, rezem por Deus para que protejam as mulheres, e que façam com que a cabeça desses animais mude para o bem das mulheres e do povo, e menos guerra, menos guerra, mais paz, e que Mr. Trump consiga definir uma situação com um pequeno homem bomba, da Norte Coreia, e que seja tudo resolvido com paz e amor, é que o mundo precisa. Paz e amor para continuar vivendo com alegria, amor e tranquilidade. Bye bye, Fernando Carneson, mais uma contribuição ao nosso povo do mundo. Muito obrigado pela atenção, não esqueça de fazer o share com seus amigos, e subscribe do meu canal Fernando Carneson. Bye bye, muito obrigado a todos.